Tem três processos, era 2.526, 63, 2003, 87. Reajuste o tarifário anual de 2013 da Celesc Distribuição S.A. a vigorar a partir de 7 de agosto de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Celesc atende cerca de 2,5 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 4 bilhões de reais. A partir de 7 de agosto de 2012, as tarifas da Celesc foram, em média, reajustadas em 5,82%, sendo 3,99% referente ao reposicionamento econômico e 1,84% relativo aos componentes financeiros, esses que serão retirados da tarifa neste processo tarifário. Isso tudo foi homologado pela Resolução 1.322, de 31 de julho de 2012. Com respaldo na medida provisória nº 579, que foi convertida na Lei nº 12.783, as tarifas da Celesc constante da Resolução Homologatória nº 1.322 foram, então, redefinidas para refletir o efeito da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução dos encargos. E assim foi, então, publicada a última resolução vigente, que trata de tarifa da Celesc, que é a Resolução Homologatória nº 1.416, de 2013. E os valores dela é o que serve de base para cálculo deste processo de reajuste tarifário que vamos praticar. Por meio da carta de 5 de julho de 2013, a Celesc submeteu ao anel Proposta de Reajuste Tarifário Anual Médio de 25,33%, que vai ser praticado a partir de 7 de agosto de 2013. Esse foi o pleito da Celesc. E, em 24 de julho de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 318, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário anual, então, da Celesc, que é o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então passo a fundamentação. E aí, senhores diretores, a proposta é de que o reajuste anual médio a ser aplicado à tarifa da Celesc a partir de 7 de agosto é de 15,37%, dos quais 14,50% correspondem ao cálculo econômico e 0,87% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 13,73% e está ilustrado por classe na tabela 1. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 15,37%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que é de 13,73%, deve-se, sobretudo, à retirada dos financeiros do ano anterior. O percentual médio do IRT econômico, que foi de 14,50%, e ele se segrega da seguinte forma, 13,41% diz respeito à variação da parcela A e 1,09% a atualização da parcela B. E a tabela 2 apresenta esses índices de custo. Aqui na tabela 2, nós temos que os encargos setoriais possuem uma participação no IRT de 1,81%, e o fato aqui relevante é a questão do encargo de serviço de sistema, que só ele assume o papel de 1,70%, associado ao PROINFA, que foi positivo, 0,33%, o que conduz a essa participação de 1,81% dos encargos. O que diz respeito ao transporte, ao fio, praticamente neutro, um aumento de 0,46%, e o maior impacto diz respeito à rede fio B. Sobre a energia comprada, que está na parcela A, e essa sim é o principal responsável pela proposta de aumento nas tarifas da Celesc. A energia comprada teve um aumento de 9,04%, e no que diz respeito à energia de Itaipu, de 2,10%. A energia de Itaipu, ela está valorada em dólar, e devido à variação positiva do dólar recente, então contribuiu aqui em um aumento de 2,10%, devido à energia de Itaipu. De tal sorte que a compra de energia sozinha representa 11,14% na proposta do IRT da Celesc. Aí nós temos que apacelar, então, que associa a compra de energia, o fio e os encargos, assume o valor de 13,41%, e a parcela B, então, de 1,09%, o que conduz a um reajuste tarifário anual de 14,50%. E aí, quando entra os financeiros, nós temos uma CVA praticamente neutra, negativa de 0,10%, outros componentes positivos de 0,96%. Então, temos um total de financeiros de 0,87%, que é associado ao reajuste tarifário, representa um valor de 15,37%, e quando há retirado da tarifa os financeiros do ano anterior, que foi da ordem de 1,64%, temos o efeito médio para o consumidor, então, de 13,73%. Então, sobre apacelar, senhores diretores, nós temos que apacelar representa 75,63% dos custos da concessionária, que o incremento desse custo corresponde por 13,41% do total de 14,50%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da CELESC. E no que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 11,14%, refletindo a variação do IGPM, que foi de 5,40%, e a do IPCA, que foi de 6,33% no período. E a tabela 3 detalha a variação dos montantes e dos preços de energia em relação ao último processo tarifário, que foi a revisão extraordinária realizada em janeiro de 2013, e é esse que temos como parâmetro. Então, naquela ocasião, a média de preço do mix dos contratos da CELESC era de R$ 127,25, e agora, com a execução do reajuste, esse valor está aumentando para R$ 152,11. Pode-se destacar aqui, no que diz respeito à montante de energia, nós estamos aumentando o montante de energia em 8,1%, em razão disso, o montante do Proinfa está reduzindo, o montante de Itaipu está reduzindo, e também de CCAR de energia existente, que está reduzindo em 7,8%. No que diz respeito à questão de Itaipu, mesmo o montante sendo reduzido em 4,8%, entretanto, a valoração da energia de Itaipu, que até então era de R$ 100,59, passou a ser de R$ 126,67. Teve um aumento expressivo de 26%, e também o CCAR de energia nova. O CCAR de energia nova teve um aumento de participação de megawatts hora, de 8,1%, e no que diz respeito ao preço, ele está aumentando em 22%, ele está passando de R$ 150,25 para R$ 183,66. A CELESC, senhores diretores, diante dos processos tarifários que estão sendo conduzidos aqui nesse colegiado, pelo que me recordo, é um dos valores de mix mais altos aqui, que nós já apreciamos nos últimos tempos, que é de R$ 152,11. Destaca-se que, nesse reajuste, estimou-se o custo de aquisição de energia relativo ao montante e reposição de energia existente, sendo esse custo valorado pelo preço médio dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, nos termos do artigo 7A da Resolução 421, de 2010, que foi alterada pela 496, de 2012. E para os leilões de energia nova, modalidade de disponibilidade, por envolver parcela variável na composição do preço, considerou-se, para fins de cálculo da cobertura tarifária econômica, então, a previsão do PLD. E as diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA, referente à aquisição de energia no próximo processo tarifário. E ressalta-se aqui que a nova estimativa do PLD, então, que está sendo praticada, é de R$ 122,66 por MWh. Ela é superior ao valor considerado no último processo tarifário, que foi, então, adotado R$ 80,69 por MWh. Esse efeito associado ao acréscimo de 8,1% do montante dos contratos de energia nova e a evolução anual do IPCA são as razões do aumento da compra de energia. Dentre os demais custos que compõem a parcelar, destaca-se a variação negativa de 54,3% da taxa de fiscalização, o que a redução da taxa de fiscalização, então, corresponde a uma redução de menos 0,2% na tarifa econômica, e destacamos também um aumento do encargo de serviço de sistema de 74%, o que impacta na tarifa econômica em 1,7%, e de 11,5% da cota de custeio do ProInfa, o que impacta na tarifa econômica em 0,3%. Aqui tem um destaque que, no que diz respeito ao ProInfa, ele reduziu a quantidade de megawatt-horas do processo tarifário anterior para o atual, da ordem de 13,6%. Destaca-se que, no cálculo do encargo de serviço de sistema, observou-se o disposto no artigo 2º do Decreto 7.945, de março de 2013, que definiu que poderão ser repassados os custos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para cobrir o custo adicional para concessionar a distribuição decorrente do despacho de usinas termoelétricas associadas em razão da segurança energética, conforme decisão do CMSE. E, dessa forma, no IRT de 2013, foi considerada a previsão de cargo de serviço de sistema de segurança energética apenas a partir de janeiro de 2014, bem como a previsão anual de cargo de serviço de sistema associada à restrição da operação e aos serviços ancilares e do encargo de energia de reserva, no valor de R$ 158,510,00, aproximadamente. No que diz respeito à parcela B, a parcela B representa 24,37% dos custos da CELESC, praticamente um quarto dos custos da concessionária. Seu incremento representa 1,09% do total do índice de ajuste tarifário econômico e, para a atualização da parcela B, considerou-se, então, o IGPM menos o fator X, é o que dispõe o contrato de concessão, o IGPM foi de 5,40%, subtraído do fator X de 1,33%. E, no cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e PT estabelecidos na revisão tarifária, de 1,33% e 0, respectivamente. E o componente Q, calculado no atual reajuste tarifário, contemplando o desempenho relativo à distribuidora, foi de 0, em razão da variação média do DEC e do FEC de menos 1,75%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM subtraída do fator X, resultando, então, no fator de atualização de 4,07%. E os gráficos a seguir apresentam a composição da receita sem tributos e contributos. Destaco o gráfico 2, que é contributos, onde o custo da energia representa 45,9% da tarifa, o custo com a distribuição 18,2%, com a transmissão 4%, em cargos setoriais 6,4%, e os impostos, e aí o ICMS, o PIS, o COFINS, dentre outros, representam 25,5%. Isso quer dizer, senhores diretores, que quando a tarifa chegar ao consumidor da Celesc, após entrar em exercício esse reajuste tarifário, uma tarifa de R$ 100,00, R$ 18,20, é o que corresponde à parcela da Celesc. Sobre os componentes financeiros, nós temos que eles vão ser recuperados agora, nesse ciclo tarifário de 12 meses, e destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da PESCELAR, que isso importou em R$ 12,814,000, que correspondem a menos 0,31% do IRT médio da concessionária. A SRE destacou, na nota técnica 318, que, por meio do despacho 795, de 2013, a diretoria colegiada decidiu dar provimento ao pedido de consideração de componentes financeiros referente à diferença entre o valor final de sua base de remuneração fiscalizada e o valor efetivamente homologado no seu segundo ciclo de revisão tarifária periódica. E o ajuste financeiro proveniente do recalculo do processo de revisão tarifária ordinária de 2008, já atualizado pela variação 2GPM, menos o fator X, até agosto de 2013, totalizou R$ 59,520,00, que corresponde a 1,45% IRT médio da concessionária. A diferença de 1,64% entre o reajuste médio calculado de R$ 15,37% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de R$ 13,73%, deve-se principalmente à retirada do componente financeiro considerado no ano anterior, que representa um montante de R$ 85,970,000, aproximadamente. E, a partir da publicação do Decreto 7945, de 2013, passou a vigorar, então, com a seguinte redação, o Decreto 7891, artigo 4, que diz respeito ao uso da CDE. E, tendo em vista a previsão do decreto de que a CDE poderá, então, prover recursos para a cobertura da CVA de energia e de encargo de serviço do sistema, para o processo de ajuste e exame, essas CVA serão cobertas integralmente pela CDE. E a parcela da CVA de encargo de serviço do sistema e de energia, tiveram, então, o saldo positivo e a cobertura total desse saldo, que foi, então, absorvida pela CDE, representa R$ 569,507,000, aproximadamente. E, aqui na tabela, nós temos a discretização no que diz respeito a CVA e cargo, serviço do sistema e energia, CVA e energia e o total. Esse valor, então, será repassado pela Eletrobras da Celesc, em parcela única, em até 10 dias úteis, contados da publicação da resolução homologatória do resultado desse processo tarifário, conforme previsto na resolução normativa R$ 549,00, de 2013. Registra-se que a SRE destacou em nota técnica de número 318, de 2013, que a fiscalização da CVA, realizada pela SFF, foram detectadas faturas com pagamento relativo a períodos de fiscalização anteriores, com datas entre março de 2011 e maio de 2012. E, após análise da SRE, foi ainda constatado que as faturas no montante de aproximadamente R$ 12,4 milhões já teriam sido consideradas na CVA de energia de 2011 e 2012, encontrando-se, portanto, em duplicidade. Tais faturas, então, foram desconsideradas. A área técnica observou ainda que as faturas relativas às competências de janeiro de 2012 a março de 2012, no valor aproximado de R$ 2,5 milhões, corresponderiam a pagamentos relativos à período de fiscalização anterior. E assim, a SRE ponderou que, nos termos do artigo 5º da resolução 153, de 2005, tais faturas deveriam ser apresentadas até 8 de julho de 2012, momento em que teriam sido fiscalizadas, inclusive, a CVA de energia de 2012. E considerou, então, intempestivo o pedido de inclusão de tais faturas na CVA de energia de 2013. A esse propósito, deve-se observar que a resolução homologatória em 1.322 de 2012, que homologou o reajuste tarifário da Celeste, não foi objeto de pedido de reconsideração, encontrando-se a matéria, portanto, exaurida na esfera administrativa. Sob a comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela SRE, há uma diferença significativa. A concessionária pleiteou 25,33%. O cálculo da ANEL submetido à audiência pública e agora, desculpe, submetido aqui à aprovação do colegiado foi de 15,37%. E destaca-se que, dentre as diferenças entre o pleito da Celeste e os valores calculados pela ANEL, sobressai o cálculo dos encargos setoriais, da compra de energia e dos componentes financeiros, informa-se que os itens financeiros houve grande diferença na CVA Rede Básica, na reversão do ano anterior da previsão da sobrecontratação de energia, no repasse da sobrecontratação de energia, na exposição entre os submercados e no ajuste financeiro do recálculo do processo de revisão tarifária oriunda de 2008. Então, isso aí que justifica a grande diferença. Sobre a subvenção da CDE, temos que no artigo 13 da Lei 10.438, com relação dada pela 12.839, de 2013, e conforme as disposições do Decreto 7891, a CDE, além de suas finalidades, deve custear descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviço público de distribuição de energia. Seriam geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação e agricultura, ou seja, todos os subsídios lá previstos na tarifa, que agora saem da tarifa e são cobertos os recursos da CDE. Quem paga, então, é o universo que recolhe a CDE, os consumidores do Brasil e não apenas os consumidores da concessionária. E conforme o artigo 3º do Decreto 7891, um montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, visando custear os referidos descontos tarifários, deve ser homologado pela ANEL. E para a definição dos valores mensais a serem repassados durante o ano de 2013, utiliza-se um mercado, então, considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes no mesmo processo. A partir de 2014, a ANEL deverá regulamentar a metodologia para o repasse desses recursos, considerando as diferenças entre os valores previstos e os realizados. E o Decreto 8020, de 29 de maio de 2013, inseriu o artigo 4B no Decreto 7891, de 2003, autorizando o repasse antecipado de sete meses desse recurso. E sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Celesc, em relação ao período de dezembro de 2013 a julho de 2014, até o décimo dia útil do mês subsequente, é de R$ 31,8 milhões, aproximadamente. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48500-002663-2013, dígito 87, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual tarifário da Celesc, a partir de 7 de agosto de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,37%, decorrente de um IRT médio de 15,37%, fixar as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição aplicável da Celesc, que diz, estabelecer as receitas anuais referentes às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e com o consumidor Vega do Sul do subgrupo A1, aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado a partir de dezembro de 2013 pela Eletrobras a Celesc, para custeio dos subsídios retirados da sua tarifária e homologar o valor do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Celesc, de modo a custo e ao saldo apurado da CVA. Correspondente à aquisição de energia ao encargo do serviço de sistema, é o voto. Em discussão. Chama a atenção aqui no caso da Celesc que o valor da CVA é a energia de quase 514 milhões. eu tenho na cabeça o número da CEMIG, que era do meu elevado, era 300 e tantos milhões. Mas está correto, mas chama a atenção, isso dá quase 10% da receita da Celesc. Grande. Mais de 10%. Mais de 10%. É verdade que em certa medida está sendo atenuado já um reajuste muito grande, em função desse, que é o principal valor da cobertura do subsídio e da própria liquidação da CCE, que está sendo coberto pela CDE, senão o reajuste ainda seria muito maior. A minha conta aumentaria muito, por isso que eu estou de hoje aqui na Celesc. Aumentaria muito. Bem, aqui de fato vale destacar o que o doutor André já enfatizou, que realmente o peso grande é o custo da energia, porque além do aumento da quantidade de energia do CCR de energia nova, que aumentou como foi destacado 8,1%, e o preço também aumentou muito, então esse impacto conjugado tem uma contribuição muito importante do IRT. E também a energia de Itaipu, que essa reduziu em 4,8%, mas teve um aumento do valor em função do comportamento do dólar também de 26%. Então, esses dois itens realmente pesam muito. E aí, como esses dois itens não têm cobertura, pelo menos para frente da CDE, por isso que o IRT é tão alto. porque para trás o CVA está sendo coberto, os 500 e poucos milhões como disse o doutor Edivaldo, mais os subsídios também que estão sendo repassados. Tem a previsão aqui do repasse de dezembro de 2013 desde julho de 2014 e mais a liquidação na CCA. Então, realmente o peso da energia elétrica aqui, como foi comentado, ele lá no gráfico que mostra aquela participação, ele tem uma relevância muito grande. Eu tenho o celular ligado por aí. Deve. Não é o meu também, mas realmente tem. E a pessoa insiste. É, insiste. Ou não é um celular. É o meu nome. Bem, aí, nesse sentido, então, o IRT dessa proporção aqui, ele é basicamente em função do custo de energia e em especial então, a energia de Taipu e contato com a disponibilidade. Então, não fosse esses dois efeitos, o IRT seria infinitamente menor. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbito do Incritório decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Celesc a partir de 7 de agosto de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 13,73%, decorrente do IRT médio de 15,37%, fixar a tarifa de energias, tarifa de uso do sistema de distribuição, estabelecer as receitas anuais referentes a instalação de conexão de uso exclusivo com a transmissora e com o consumidor Vega do Sul, aprovar o valor a previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal ser repassado a partir de dezembro de 2013 pela Eletrobras, a Celesc para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária e homologar o valor do recurso da CDE a ser repassado da Eletrobras à Celesc de distribuição de modo a custear o saldo apurado na conta de compensação de variação CVA, correspondente à aquisição de energia ou encargos de serviços de sistema. Próximo item